Um dia, eu cheguei lá na CBF, levei um escrito, alguma coisa, então vamos criar a Copa Amazônia, ou Copa, se fala em Copa Pan-Amazônica, mas nós queríamos mexer aqui com a região, não, mas e por que em Manaus, no Centro-Oeste, não sai a Copa Pantanal? O Marco Polo, quando chegou na mesa dele, estava a questão, turma do Pantanal, puxava para lá, em Norte, a Amazônia, puxava para cá, aí o Marco Polo, ele lembrou, pum, bateu o martelo, nem Pantanal, nem Amazônia, vai ser Copa Verde, está aí a consagração hoje em dia do nome Copa Verde, né? Nós temos um momento ímpar para a Amazônia, para o Pantanal, quando a Copa Verde será de verdade verde, mas nós fazemos aqui um grande exercício de cidadania plural, envolvendo os agentes públicos, o poder público, mas também a sociedade civil, nesse tema que, para nós, amazônidas, é destacadamente um tema mais importante e necessário para nós exercitados a cada dia, que é a sustentabilidade. A gente, certamente, tem nessa beleza e na exuberância da natureza, também em contrapartida uma obrigação e uma consciência de fazer valer a sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente. Parabéns à CBF, somos parceiros da Incentivo. Eu acredito que atitudes como essa da CBF, que envolvam a intenção da sustentabilidade, uma instituição que tem e que representa a principal paixão do brasileiro, que é o futebol, tem tudo para mostrar o norte, de que os brasileiros que moram na região norte não merecem menos dos brasileiros que moram no Rio Grande do Sul, em Santa Ritaina, em São Paulo. E é por isso que eu quero louvar a atitude hoje da CBF em mais uma edição da Copa Verde. Acho que essa Copa, ela deve se estender, esse mote deve se estender para todas as outras Copas que são realizadas no Brasil. Eu acho que isso revela um pouco de que coisas importantes podem ser feitas com crença, simplesmente com crença, certo? Eu, evidentemente, não imaginava até a altura de que nós pudéssemos estar aqui hoje nesse evento absolutamente histórico, como já foi dito, dando a dimensão que eu acho que é pacífico aqui, e essa ideia vai ganhar, não só o futebol brasileiro, acho que vai ganhar o mundo. Isso pode ser uma competição saudável no sentido de projetos socioambientais, de comportamentos socioambientais importantes que possam desfazer um pouco isso. Enfim, ganha o planeta, quer dizer, ninguém perde nessa história, não é? Eu acho que todos ganham. Portanto, nós temos motivos de sobra para nós festejarmos. Que a Copa Verde tenha uma vida longa e que ela termine inundando com a sua ideia força o planeta inteiro, que termine se transformando, de fato, num marco importante dessa relação de como é possível receber e fundir boas ideias para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e, sobretudo, mais feliz. Um grande abraço a todos e fita logo!